Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada Referências Científicas. Nessa oportunidade estaremos apresentando o livro cujo título é Equação de Schrodinger no Kaleidoscópio. Aqui está, Equação de Schrodinger no Kaleidoscópio, Editora Livraria da Física, ano de publicação 2014, escritório-sede da Editora Livraria da Física, São Paulo, capital do estado de São Paulo, Brasil. Muito bem, os autores são os eminentes e ilustres cientistas, pesquisadores e sobretudo grandes professores, Basílio Baseia e Wanderlei Salvador Bagnato. Aqui está, Equação de Schrodinger ou Equação de Schrodinger. No Kaleidoscópio, aqui está, aqui, um excelentíssimo livro. Vamos verificar o sumário, capítulo 1, Equação de Schrodinger, Notas e Referências, capítulo 2, Equação de Schrodinger e Suas Origens, Equação de Schrodinger entre os postulados da mecânica quântica, Equação de Schrodinger e Condições de Contorno, Equação de Schrodinger para Regime Estacionário, Equação de Schrodinger e Evolução Temporal de Sistemas, Equação de Schrodinger e Alargamento de Pacotes de Onda, Equação de Schrodinger e o Aspecto Determinístico, Equação de Schrodinger e a Causalidade, Equação de Schrodinger em Sistemas Dissipativos, Equação de Schrodinger e a Linearidade, Equação de Schrodinger e a Temperatura, Equação de Schrodinger na Representação de Momento. Então, são vários capítulos aqui, são 48 capítulos finalizando com Equação de Schrodinger e os Estados Coerentes e Equação de Schrodinger e o próprio Schrodinger. São 48 capítulos, aqui de autoria de Basílio Baseia e Vanderlei Salvador Bagnato, aqui está a Equação de Schrodinger no caleidoscópio e rapidamente vale registrar, aqui está as imagens obtidas por um caleidoscópio, aqui compondo as gravuras, aqui compondo a parte de um de imagens registrada na capa do livro e então vale fazer uma breve definição do que é um caleidoscópio. O caleidoscópio é um instrumento óptico que serve para criar efeitos visuais simétricos com o auxílio de um conjunto de espelhos e vidros coloridos. Atualmente, para além do valor recreativo do tal aparelho, do tal dispositivo óptico, o caleidoscópio ainda serve para fornecer padrões de desenhos para artistas. A palavra caleidoscópio tem origem grega e significa visualização de belas imagens, pois o caleidoscópio também pode ser considerado qualquer tipo de objeto que produz, instrumento óptico que produz imagens coloridas com diferentes formas simétricas e em constante movimento. E aqui nós percebemos formas simétricas obtidas a partir deste instrumento óptico intitulado, conhecido como caleidoscópio. Muito bem, então agradecemos a atenção de todos nós em breve estaremos apresentando outros relevantes e importantes conteúdos sobre as mais diversas áreas do saber humano e do saber científico. Muito obrigado a todos.